Iniciando a entrevista coletiva com o volante Tarek. Tarek, a primeira pergunta. Adilson Batista é o novo treinador do Botafogo. Você já trabalhou com ele? Jogou contra? Como vocês receberam a notícia da chegada do Adilson Batista? Bom dia a todos. Eu soube da chegada do Adilson ontem à noite, pelas redes sociais do clube. Não trabalhei com ele ainda, não o conheço. Mas a nossa expectativa é alta. A gente continua na liderança do grupo. A expectativa da chegada dele é que a gente possa continuar na liderança e buscar a classificação. A segunda pergunta, Tarek. No futebol acha possível, em tão pouco tempo, mudar o esquema de jogadores espírito de equipe apenas com a chegada do novo técnico? Aquele velho chavão de que todo mundo quer mostrar mais se aplica nessas situações? E o Botafogo vai jogar mais do que vinha jogando? Com certeza no futebol tudo é possível. Com a chegada agora do Adilson também, motiva ainda mais todo o elenco que sempre foi motivado. Isso foi uma coisa também que, quando o Paulo chegou, mudou muito a mentalidade da nossa equipe. Quanto à questão de jogar mais, eu concordo até certo ponto, porque o futebol, a gente vive de resultado e nós estamos conseguindo os resultados. Claro que não da melhor maneira possível, talvez jogando uma partida mal, a outra bem. Mas a gente vem buscando isso, conseguindo esses resultados que é o que importa no futebol. Mas a gente vai buscar trabalhar ainda mais para vencer as próximas partidas. A terceira pergunta, Tarek. Uma das principais críticas que vem sendo feitas ao Botafogo é que o time tem jogado muito na retranca e a defesa não está sendo tão sólida como no ano passado. Com a chegada do Adilson Batista, você acredita que isso possa mudar? O Botafogo pode ter um time mais ofensivo e corajoso nos próximos duelos? Isso depende mais do técnico ou da personalidade dos jogadores em campo? Eu acredito que é um conjunto de coisas, depende do treinador e do elenco também. Não adianta o treinador ser bom, o elenco não corresponder à altura do treinador. Mas eu acho que a gente vai buscar essa solidez na defesa que realmente tem faltado. Mas é o grupo todo, é a equipe toda que tem que buscar isso. Eu acredito que desde o Paulista do ano passado a gente joga dessa maneira e a gente conquistou os resultados assim. A gente conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente eliminou o risco de rebaixamento no ano passado muito cedo e esse ano também. E a gente está buscando a classificação, é nesse ponto que a gente tem que bater. A gente tem que pensar em vencer os jogos agora, que são muito importantes, começando pelo Água Santa, que é o jogo-chave. Então, essa é a minha opinião. Tariq, o Adilson Batista como treinador é mais experiente, trabalhou em grandes times do futebol brasileiro. Até que ponto será importante para os jogos que restam ainda na primeira da competição? Então, acho que a chegada do Adilson vai agregar muito ao Botafogo, ao nosso elenco também. É um cara experiente, a carreira dele fala por si só. Então, é começar o trabalho com ele, ouvir os conceitos dele, buscar aprimorar da melhor maneira possível para os resultados virem. E a última pergunta para você. Tariq, o que a saída do Paulo Baier e a chegada de Adilson Batista poderão contribuir para essa reta final do Paulistão? E o jogo pela Copa do Brasil contra o Pranaíba? Então, ficamos surpresos com a saída do Paulo. É um cara que a gente gosta muito, que agregou muito à nossa equipe também. Até fica o meu agradecimento a ele. Mas agora a gente segue, o futebol é assim, a nossa vida é assim. Então, com a chegada do Adilson, a gente vai em busca primeiro do jogo contra o Água Santa. Para depois pensar no Parnaíba, como você pode ver, o futebol é doido. Ontem o Cuiabá caiu fora, outras equipes se complicaram também. E a gente tem que ter o máximo de atenção e trabalhar, talvez falar um pouco menos e continuar nessa pegada que a gente está. Porque as coisas vão dar certo, sim.